Oi pessoal, quanto tempo né? Tô uma sumidinha, mas aí vim hoje aqui correndo pra tentar fazer esse vídeo da forma mais rápida possível Porque eu tô devendo isso pra vocês, que é o vídeo do Dico Show Kai Então bora lá Como eu já expliquei no vídeo anterior, a minha entrevista ela consistiu em três idiomas Foi a primeira parte em japonês, a segunda parte em inglês e a terceira parte em português Hoje o vídeo vai ser só sobre essa parte em japonês E eu vou trazer pra vocês um exemplo de como é que eu respondi, como é que eu me apresentei Usando o mínimo que eu sabia de... o mínimo não Tudo que eu sabia de japonês E tipo assim, não era muito, sabe? Eu sabia só o básico Então eu me esforcei o máximo que eu pude naquele momento E pude fazer aquele Dico Show Kai super simples Só lembrando que Dico Show Kai significa self-presentation Ou então apresentação de si mesmo E é isso Então dá uma olhadinha aí como é que foi o meu Dico Show Kai Primeiro, meu nome é Vito E eu sou furniz оно de Tuba E então, é xo que eu quero fazer herei um Brasil Dico Kai Bria Fui Aqui Forte Ah anlection quem eu é que foi uma menina A se em conjunto com o professor, o professor, a gente não tem nada de fazer o que eu estou fazendo na minha aula, mas eu tenho um conhecimento de aprender de fazer o que eu estou fazendo na minha aula e eu tenho um conhecimento de fazer Eu gostaria de aprender sobre o design e o curso de aeronaves e o design e o curso de aeronaves e o design e o curso de aeronaves e o curso de aeronaves. Eu gostaria de aprender sobre o design e o curso de aeronaves e o curso de aeronaves. soll償i do eu para que eu conheça. Depois de... A sério... A sério depois... O meu... A sério depois... A sério depois... A sério... ... O meu... O meu país... Então, eu estava começando a fazer isso, mas, no Brasil, não há nada de研究, não há nada de研究, não há nada de研究. Então, eu queria voltar à Japão. Então, eu queria voltar à Japão. E agora, eu vou voltar à Japão do文部科学. É isso aí. E aí, depois desse tipo aí de kushokai que ficou tipo assim, gente, sério eu fiquei nervoso, eu tentei falar o máximo que eu podia, teve vezes que eu dei uma pausa assim e tal, igual eu acabei de mostrar aí no vídeo, que eu tentei nem cortar muito pra vocês verem como é que realmente eu tentei falar as coisas, né? Enfim, eu tô mostrando pra vocês aí um kushokai onde eu tô até errando as coisas, tô tentando respirar e repetir e tudo mais, e esse tipo de coisa é totalmente aceitável, principalmente pra quem se demonstra estar com o nível mais básico de japonês. Eu não tenho nível avançado, hoje em dia eu estou com nível um pouco mais intermediário, mas naquela época, pela prova, eles já sabiam que o meu nível de japonês era básico. Sendo assim, eu acho que pra eles não teria problema nenhum ter feito um de kushokai dessa maneira. Logo em seguida, eles começaram a fazer algumas perguntas pra tipo, enriquecer um pouco mais essa apresentação. E as perguntas eram mais ou menos do tipo. Nihon ni, donna gurai sundeimashita ka? Nihon no kotoga, nani ga suki desu ka? Nihon no ryori ga suki desu ka? Ichiban suki na ryori wa nandesu ka? Nihon ni, donna gurai sundeimashita ka? Nani ga mondai ga rimashita ka? Então, essas são as perguntas mais ou menos que eles fizeram. Meu japonês obviamente não está perfeito, nem tipo... Mas enfim, foi isso que mais ou menos eu entendi da parte deles, das perguntas, e eu fui respondendo. Caso aconteça de vocês não estarem conseguindo entender, é só vocês perguntarem. Ah, eu vou responder um pouquinho mais. Ah, eu não entendi. Esse tipo de expressão você pode usar pra tentar pedir que eles repitam. Caso você realmente não consiga mais estar entendendo nada do japonês, você pode também expressar isso de alguma maneira. O importante é que vocês tentem se expressar, tentem entender e não simplesmente desistam disso, sabe? Tipo, se vocês estão ali naquela entrevista e eles vão fazer a entrevista em japonês com você, tentem dar o seu melhor. Vocês não precisam fugir do seu nível, porque não faz nem sentido. E caso vocês tentem soar de uma forma muito mais fodona, assim, no seu japonês, vai soar como se fosse uma máquina. E não é o que eles querem. Eles querem que você esteja falando naturalmente em japonês. Se você sabe só o básico, use só o básico. Não tente mostrar que você é muito melhor do que o que você está acostumado ainda. Beleza? Então, essas são as dicas que eu vou deixar pra esse vídeo de hoje. Eu vou fazer ainda mais um vídeo de Dico Shokai com o nível que eu faria hoje em dia. Sabe? Com o japonês que eu tenho agora, com o nível de japonês que eu tenho conhecimento e até mais. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando desse vídeo. Deixar comentários, sugestões, elogios e também críticas construtivas. Compartilhem também com pessoas que possam estar interessadas nesse tipo de conteúdo. E até mais.